Estão programadas para hoje e para amanhã testemunhas de Hermenegildo, Valci, Feridjão e Hilário. Quantas testemunhas de Jonathan e de Bruno, elas vão ser marcadas ou a defesa agora vai desistir? Com relação ao Jonathan, nós não tínhamos arrolado nenhum testemunho, até porque não há nenhuma prova a ser produzida com relação a ele, a não ser o seu próprio depoimento. E com relação ao Bruno, houve uma desistência da nossa parte em relação ao estímulo de testemunho de defesa porque não foram produzidas provas da sua culpa. Ou seja, no processo penal, quem prova é quem acusa. Então, com relação ao Bruno, não foi provado sequer que ele roubou a bendita moto, que é dita que é utilizada no crime. Não foi provado o seu roubo na moto, não foi provado, nenhuma testemunha se indicou até agora, pela acusação, que ele tinha ciência que aquela moto seria utilizada no crime. Então, qual é o desafio da defesa, na verdade? É evitar a injustiça. E como se evita a injustiça nesse processo? É evitar a condenação no atacado, a condenação no combo. Ou seja, todos são acusados, todos têm que ser condenados. É evitar esse tipo de procedimento. Por isso que a gente entende que até agora as provas que foram produzidas com relação à participação do Bruno não são suficientes para que possam levar sequer a sua pronúncia, quanto mais a sua condenação. Então, só para participar hoje, por ouvir. É, já são testemunhas de defesa, né? Vamos ver se serão produzidas alguma prova em seu desfavor. Vamos ver se vai ser ouvido hoje, inclusive, a tarde o chefe de polícia, eventualmente tem alguma informação que possa ser produzida, mas até agora, pelas provas produzidas, pela acusação, e vamos ver pelos testemunhas de defesa, que eventualmente possam ter alguma informação que possa esclarecer, a participação do Bruno. Porque nem o roubo da moto, nem o roubo da moto, que foi dito até agora que o Bruno teria sido autor do roubo, o próprio delegado de polícia, no seu depoimento, disse que não foi o Bruno que participou do roubo. O senhor acredita, então, que o Bruno, caso venha acontecer o júri popular, ele possa não estar junto desse júri? Veja bem, eu acredito que ele sequer será pronunciado, ou seja, ele será impronunciado, porque não há provas da participação dele, ou seja, a única prova que tem é que ele cedeu a moto. Agora, que ele cedeu a moto, consciente de que a moto seria utilizada no crime, isso não foi produzido, nenhuma prova, nenhuma interceptação telefônica, nenhuma testemunha, foram mais de 15 testemunhas ouvidas até agora, e nenhuma indicou a participação direta do Bruno nesse crime. Então, o nosso, volto a dizer, qual é o desafio? Evitar a injustiça. E como você evita a injustiça? Condenação no atacado, no combo. Todo mundo está sendo acusado, todo mundo tem que ser condenado. É esse o desafio da defesa. E com relação ao Jonathan, o senhor disse que a prova é o próprio depoimento dele, como é que ele está se preparando para frente? Com relação ao Jonathan, eu espero que hoje a gente consiga ter uma audiência em paz. Que o Jonathan consiga prestar o seu depoimento em paz, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de sufocamento. É o que nós estamos dizendo desde o início, desde quando ele foi preso, foi solicitado ao juiz medida protetiva para que ele possa ficar tranquilo, separado lá na unidade prisional, porque nós já previmos esse tipo de procedimento. Aqui, nas duas audiências, já houveram situações ruins, no que diz respeito à pressão psicológica em cima dele. Então, eu espero que hoje a gente consiga ter uma audiência tranquila, amanhã também, e quando for designada a audiência de interrogatório dos réus, que o Jonathan consiga prestar o seu depoimento com tranquilidade às informações necessárias para o esclarecimento desse crime. Ele vai continuar colaborando? Vai continuar colaborando? Bem, até ontem ele estava continuando colaborando. A minha expectativa é que hoje ele continue colaborando também. Então, nos últimos dias você teve algum contato com o Jonathan? Conversou com ele? Ele relatou alguma outra pressão? Ele falou alguma outra dúvida? Não, não. O que ele me disse é o que você já tem ciência. Que realmente, nas duas vezes que ele esteve aqui, inclusive no dia que ele ficou, per noite na unidade lá em Viana, ele ficou, vejam bem, ele ficou numa cela ao lado de um dos acusados. Ou seja, foi dito, dito, redito, dito, redito, dentro dos réus para poder isolá-lo dos demais acusados, sendo que na pernoite, porque ele está custodiado em Guarapari, quando ele ficou lá em Viana, dormindo para poder vir para cá no outro dia, ele ficou ao lado de um dos acusados. Então, ele me disse que a situação dele nesse trajeto gerou bastante transtorno para ele. Mas, ontem, ele me disse que desde a última audiência, nenhuma pressão chegou para ele. E eu espero que hoje, aqui no prédio da justiça, ele possa ter também tranquilidade, para poder acompanhar a audiência, e quando chegar o seu momento de interrogatório, ele possa pensar em seu depoimento.